Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Skyrim. No vídeo de hoje vou mostrar como deixar a arma mais forte. Pra quem tá level sem arma vai ficar extremamente forte, porém pra quem não tá, já dá pra dar uma melhorada aí, e poder matar alguns bichos mais fáceis. Primeiro, Alquimia, você vai ter que ter? Sim. Porque é com Alquimia que você vai criar os Potions, que vai deixar tanto seu Smithing, quanto seu Enchantment mais forte na criação. O que eu aconselho é esse 5 aqui, e esse aqui de cima. E no Enchantment, vamos procurar Enchantment aqui. E no Enchantment, esses 5 aqui. Pra deixar bem mais forte. E depois que você já tiver level 100, esse último aqui é essencial. Beleza? Vamos criar uma... Pra quê? Pra na hora que você for encantar, os seus encantamentos vão ficar mais fortes, como eu já disse. O que você vai precisar? De um 7, como esse aqui. Que nem aqui no caso, eu uso os dois Enchantment. Eu uso pra criação de Potions, e pra criação de armas e armaduras. Eu uso pra isso. Você criando os Potions de Enchantment, na hora que você for encantar, você vai tomar um Potion antes. E na hora que você usar o encantamento de criação de Potions, ou de armas e armaduras, ele já vai ficar mais forte do que o normal. Lembrando que sempre é bom usar a Grand Soul Gen, cheia de Grand, pra que possa ficar bem forte o encantamento. Ficar no máximo. Depois, se você tiver um 7 todo montado aí, isso aí você vai pra criação. Eu vou criar aqui um Dragon Ball, só pra dar um exemplo. Beleza? Como vocês podem ver, ele tá com 60 de dano. Como eu já fiz um Potion, deixei um Potion criado de Fortify Smith, só vou tomar ele aqui. Vou mostrar primeiro pra vocês como que ele ia ficar. Se eu fosse tunar ele agora, ele ia pra 122. Tomar o Potion aqui. Vamos ver pra quanto ele ia agora. De 122 ele ia pra 198. Esse seria o dano máximo dele na Forja. É o que chegaria esse Dragon Ball. Mas, pra ficar mais forte, aí entra outro 7. Você ia criar um 7 que aumentasse os Balls. Como você pode ver ali embaixo, tá em 42. Não é o máximo, tá? Esse aqui foi o que eu fiz há muito tempo atrás. É um Leather. É um 7 de Leather também, só que eu fiz há muito tempo atrás. Ele tá com 42. O máximo é 47. Vou me equipar todos aqui, pra ver como que vai ficar. O que dá pra equipar é só o bracelete, o Helmet, e o Anel, e o Colar. Aí o Arco de 198, com aquele 7 que aumenta o dano. Vamos ver pra quanto que ele iria. Cadê ele? Passei. Ele já iria pra 531 de dano. Ou seja, muita coisa aí você mataria muito fácil. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha no vídeo aí. Adicione aos seus favoritos, ajuda na divulgação. Fico muito feliz com isso também. Se possível, compartilhe aí nas redes sociais. E é isso aí. Valeu. E até o próximo.